Música Boa noite, amigas e amigos telespectadores. A TV Campos, emissora de televisão pública da UFSM, está realizando uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Santa Maria. Nosso objetivo, como TV pública e comunitária, é qualificar a cobertura jornalística das eleições em nosso município e ampliar o tempo de televisão local para que as eleitoras e os eleitores possam conhecer melhor os candidatos. Todas as entrevistas são gravadas sem o conhecimento prévio das perguntas que só são divulgadas no momento da gravação e são as mesmas perguntas para todos os candidatos. Todos os programas têm o mesmo tempo de duração, com dois minutos para a apresentação inicial, três minutos para a resposta de cada uma das cinco perguntas e dois minutos para o encerramento. O candidato que passar do tempo permitido para a resposta terá o tempo descontado para a próxima questão. E o nosso entrevistado de hoje é o candidato Marcelo Bisonho, representante da candidatura Conectar Pessoas, Transformar Histórias, formada pelo PDT. Candidato, muito obrigada pela sua presença aqui na TV Campus. O senhor tem dois minutos para uma apresentação inicial. Obrigado, Carine. Obrigado à TV Campus, essa oportunidade e esse espaço para conversarmos com Santa Maria. A nossa proposta, juntamente com Everton Falck, é apresentarmos para Santa Maria um projeto novo, inovador e que possa enfrentar os problemas básicos da cidade, primando pela humanização de Santa Maria, conectando a cidade com a Prefeitura e conectar a cidade com as forças que nós temos hoje em nosso município. Aproximar a Prefeitura e o poder público da nossa Universidade Federal de Santa Maria, do nosso Exército Brasileiro, da nossa Aeronáutica e de todos os sindicatos, das forças trabalhadoras, as forças empresariais da cidade. Temos que unir a cidade, temos que unirmos as pessoas para traçarmos para Santa Maria um novo projeto com muita vontade e determinação de resolvermos e encará-los, enfrentá-los realmente buscando soluções. Nós temos essa proposta, optamos por uma chapa pura, pura do PDT. Nós não nos preocupamos com alianças, nós não nos preocupamos com o tempo de rádio e TV. A nossa preocupação, o nosso compromisso é com Santa Maria. A nossa vitória nas urnas será o símbolo de todos que foram às ruas nos últimos tempos, quem tem ido às ruas nos últimos anos, nas últimas décadas, clamando por uma política nova, inovadora e comprometida com a cidade. Por isso que nós optamos pela chapa pura. Eu e o Falco. O Falco tem a sua experiência de gestor, tem a sua experiência de empreendedor, sabe gerar empregos e nós temos a nossa experiência. Já mostramos e demonstramos para Santa Maria a nossa ação e atitude. Quando a cidade avaliou o nosso trabalho como secretário de trânsito, nos dando nas urnas a maior votação na história política de Santa Maria para vereador. Estamos aqui nos apresentando, em nome do PDT, na Cidade da Educação, no Polo Educacional do Rio Grande do Sul, onde temos nove universidades. O PDT nunca governou o nosso município. E essa chance, essa oportunidade, Bison e Falco, votando no 12, no Partido do Brizola, estamos nesse momento nos colocando à disposição do povo santamariense. Muito bem, vamos então à primeira pergunta. Candidato, uma das questões mais visíveis em Santa Maria é exatamente a infraestrutura para a mobilidade urbana. No caso aqui do acesso ao campus da UFSM, nós temos duas grandes faixas que já não atendem ao fluxo crescente de veículos de movimentação. Qual a sua proposta para melhorar a situação de infraestrutura para a mobilidade urbana na cidade? Primeiro, nós temos que colocar em prática o Plano Diretor de Mobilidade Urbana, que eu tive a satisfação de dar início a esse projeto quando estive na Secretaria de Trânsito. E depois, também tive a felicidade de estar na Câmara eleito pela população de Santa Maria e ser integrante da comissão como relator do Plano Diretor de Mobilidade Urbana. Ali são diretrizes, temos o Norte pensando a médio e longo prazo, mas temos que ter enfrentamentos. Primeiro lugar, a curto prazo, o que nós fizemos quando estive na Secretaria, onde nós realizamos 420 mudanças no Trânsito de Santa Maria em apenas um ano e quatro meses. Instalamos mais de 30 semáforos na cidade, 380 abrigos de ônibus, implementamos o corredor de ônibus na Avenida Rio Branco, que organizou e ordenou a área central, implementamos o corredor de ônibus na Riachuelo e, a partir dali, passamos a construir uma série de mudanças em toda a cidade, onde nós fizemos um planejamento de médio e longo prazo. Mas estamos agora acompanhando as grandes obras, que tem a parceria com o Banco Mundial, que tem a parceria com o Governo Federal e também com o Governo Estadual. O município tem que ser um interlocutor, tem que estar ao lado dessas obras e também fazendo a sua parte, porque isso interfere na vida do cidadão, principalmente as pessoas que utilizam o transporte coletivo em Santa Maria. Nós temos 92 mil santamarienses que todos os dias entram no ônibus e, através desse transporte público, conseguem fazer o seu deslocamento na cidade. Para isso, nós temos que ter uma unidade, uma integração com o Estado e com a União para que essas obras não parem e que nós também possamos fazer as intersenções para ajudá-las a completar essas grandes obras. Mobilidade urbana para nós, do PDT, para o nosso trabalho, é uma prioridade. Nós já enfrentamos o problema em Santa Maria. No período que eu fui secretário, nós reduzimos em 57% o número de mortes na cidade e em 48% o número de acidentes com danos materiais. Isso foi uma prova, foi um trabalho. Temos que dar sequência. A cidade clama hoje por túneis elevadas, perimetrais e projetos audaciosos, nos manos do nosso governo, mas nós temos que iniciar, assim como a travessia urbana. Se não tivesse dado início há 10, 15 anos atrás, projeto, execução, elaboração para iniciar a obra, hoje nós não teríamos. Nós temos que ter essa visão de cidade. Eu e o Falk, com a nossa equipe, nós vamos trabalhar muito no planejamento futuro, assim como o Caxias do Sul fez em 2000, quando criou o Caxias Sistema Viário 2030. Nós temos que dar início aqui em nossa cidade a obras de grande vulto para enfrentarmos todos os problemas que temos, valorizando o transporte coletivo, colocando abrigos de ônibus onde tem parada, implementando novos corredores de ônibus, ordenando e fiscalizando todo o trânsito da cidade e, principalmente, modernizando. Santa Maria pode muito mais do que tem. Nós já provamos que no trânsito nós temos eficiência e atitude. E nós fizemos. E nós vamos fazer pela mobilidade que nós fizemos agora em toda a cidade. Outra questão, candidato, que tem relação direta com a UFSM, com a Universidade Federal de Santa Maria, é a infraestrutura de espaços de lazer. Desde que foi aberta a comunidade, aqui o campus da universidade permanece lotado aos finais de semana. Qual é a sua opinião sobre a estrutura de espaços públicos de lazer em Santa Maria? Espaços nós temos, que a gente não tem tido, são investimentos. Nós temos uma cidade com 78 mil estudantes, 84 mil jovens. É uma cidade que clama por uma renovação, uma cidade que clama por modernidade. E é um público que até hoje não foi assistido. As pessoas não se deram por conta que a cidade é impulsionada pela juventude. E ela não tem área de lazer. Nós temos um parque Itaimbé que teve algumas melhorias, mas completamente abandonado. Não tem inserção social ali. Uma concha acústica que poderia estar muito mais estruturada, com sanitários, com banheiros, com copa, com uma série de infraestrutura para os jovens de Santa Maria utilizarem. Nós temos praças na cidade que não estão sendo bem utilizadas. E eu, como vereador, estou apontando também o que fazer. Eu apresentei um projeto ao gabinete do prefeito, sugestão, porque causa, onera o município. Então o vereador não pode apresentar projeto de lei, sim, como sugestão. Mas nós, na prefeitura, justamente com o FAO, que nós vamos implementar, que é transformarmos o centro Agare num grande centro de lazer, entretenimento e inclusão social. Lá nós podemos licitar toda aquela área com bares, restaurantes, pubs, seja o que for. Nós temos ali condições de construirmos um grande parcão para atender a juventude e darmos à Juventude Santa Maria um espaço público que hoje não tem. Hoje nós colocamos os jovens na Praça Turim de Brito, que entram em conflito com os moradores, sendo porque eles não têm um espaço hoje de lazer. A UFSM já demonstrou quando ela olhou para a juventude e abriu seu próprio espaço. Preparou, organizou e hoje virou uma atração cultural, social e musical em Santa Maria da Juventude vir ao campus da Universidade nos finais de semana. E o município? Nós temos aí vários projetos que foram apresentados como parques e até hoje nenhum saiu do papel. O Parque Jockey Club não saiu do papel. Nós temos esse projeto, como também teremos, e já fiz esse projeto também, sugestão, que é a construção de um centro de esportes radicais. Nós temos que ter um espaço em Santa Maria para que a juventude da cidade, que pratica os seus esportes radicais, seja motocross, veloterra, grômbio da arrancada, skate, todas essas modalidades, som automotivo, tem que ter um espaço, um local para isso apropriado, que possa atender a meninada que hoje não tem um local apropriado nesse sentido. Vai para a Vinda Liberdade, vai para outros cantos da cidade, porque não tem esse espaço de lazer. Nós teremos essa determinação. Nós temos que ocupar o espaço público trazendo a juventude de Santa Maria, que é enorme, é um terço da cidade, que hoje está aí desassistida, sem espaços para poder ter o seu lazer, o seu entretenimento, e nós fortalecermos os jovens em Santa Maria com espaços culturais. É a cidade cultura, mas o que nós temos hoje a oferecer aos jovens não dá esse nosso título. Nós temos que recuperar esses espaços para que a juventude possa também ter essa inserção. E o poder público, o prefeito, ele tem essa obrigação, ele tem que chamar à frente desse processo. E isso nós vamos fazer. Na área da saúde, Santa Maria é referência regional e o nosso hospital universitário, a principal porta de entrada para dezenas de municípios no atendimento de urgência e emergência pelo Sistema Único de Saúde. Qual o maior desafio, na sua opinião, de Santa Maria, para qualificar o atendimento público de saúde? Primeiro, nós temos que restabelecer o básico. Não adianta nós termos postos de saúde que foram criados na concepção de atender o cidadão que não tem plano de saúde no bairro e na vila e ele vai no posto de saúde às nove e meia da manhã e não tem mais médico. Ou tem que estar às cinco da manhã para pegar uma ficha de papel para atendimento. Isso é retrocesso. Uma cidade com nove universidades, quinta maior do Rio Grande do Sul, não ter ainda um programa online, um programa de uma rede integrada para as pessoas marcarem consulta pelo celular dentro da sua residência, como cidades como Serro Branco, Lajeado, Santa Cruz, São Gabriel já fazem. Isso é um absurdo. Isso é nós demonstrarmos total incompetência numa cidade que é geradora de inteligência e capacidade de formação a cada semestre. Nós vamos implementar e vamos informatizar o sistema da cidade e tem recursos para isso. Mas da onde? Só recuperar os nove milhões que a Prefeitura devolveu nos últimos anos para o governo federal por não aplicar o dinheiro na área da saúde na cidade. Esse dinheiro resolveria tudo isso. Nós poderíamos ter hoje o sistema informatizado e os médicos têm que cumprir o seu contrato, como todas as pessoas que fazem concurso público na área da saúde. Fez o concurso, assinou o contrato, cumpra-se. Se não vai cumprir, não assina e não entra para exercer essa função pública. Temos que ter médicos, sim. Nós temos que fortalecer o programa Saúde da Família, a prevenção lá no bairro e na vila, que hoje está reduzida. A maioria dos bairros da cidade mais carentes não tem essa assistência, que é a orientação e a prevenção. Por isso que hoje a UPA, o USME e também a Casa de Saúde, juntamente com o P.A. do Patronato, estão superlotados. As pessoas com qualquer situação de baixa complexidade, como eles vão no posto, não tem médico, correm direto para esse sistema. Por isso que o sistema está explodindo, não tem mais leito, não tem mais lugares. E outro desafio, que aí cabe ao prefeito, ele é o líder da cidade, ele tem que puxar a frente, é o hospital regional. Ah, é compromisso do Estado, é o governador que tem a caneta na mão, mas o prefeito de Santa Maria, chamando os municípios da região, esse hospital já era para estar aberto. Fazem dois anos e meio que existe um contrato assinado entre o governo do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de Santa Maria e a Ibser, para o funcionamento do hospital regional. Isso é a prova cabal, que a cidade está adormecida, que as pessoas que precisam de saúde, o poder público não está resolvendo, porque não consegue abrir o hospital, que está pronto, construído com dinheiro público, e ao invés de colocar a Ibser, que é uma instituição pública que serve ao nosso país, estamos discutindo que vá para uma iniciativa privada. A iniciativa privada, se quiser construir o hospital e administrar, que erga e faça. E nós temos que restabelecer a discussão com a Unifra. Do jeito que nós tratamos o Centro do Estado Franciscano em Santa Maria, com o seu hospital, era para correr as irmãs da cidade. Nós não podemos fazer isso. As irmãs não têm que recuperar as ruas do bairro Nossa Senhora de Lourdes para erguer um hospital com cinco andares, com 360 leitos para atender SUS e 1.500 pessoas com carteira assinada na área de saúde. Isso nós temos que rever. Isso é compromisso do prefeito. E isso nós vamos fazer pela saúde pública em Santa Maria. Candidato, vamos então à quarta questão. Outra questão que sempre traz preocupação constante para a comunidade é a segurança pública. De que forma o município, dentro da sua responsabilidade, pode interferir de fato para tornar a cidade mais segura? O município tem um papel fundamental. Não é só o Estado. O prefeito tem a obrigação de zelar pela segurança das pessoas que residem ou estão em nossa cidade. Eu e o Falk temos uma proposta clara. Número um na segurança. Nós vamos criar a Secretaria Municipal da Segurança Pública. E o titular dessa pasta é uma pessoa com experiência, com competência e com já passagem em forças da Brigada, da Civil ou seja o que for. Uma pessoa preparada para essa área. Esse é o critério número um. E a partir disso nós temos que enfrentar a segurança pública e a insegurança na cidade. Nós não podemos ter terrenos baldios, atirados em todos os cantos da cidade, praças abandonadas. Isso contribui com a insegurança. Iluminação pública, com todo o respeito, é melhor que volte como antes. Que fique os caminhões da Prefeitura com seus 8, 10 funcionários, porque tinha muito mais eficiência na recuperação e manutenção da iluminação do que agora. Que nós temos uma empresa privada. Hoje a cidade está completamente às escuras. O túnel da Gare, lá na Avenida Rio Branco, ficou um ano e oito meses desligado, sem iluminação, com estupros e assaltos acontecendo. Só foi recuperado uma semana antes da tocha olímpica passar em Santa Maria. Não é esse tratamento que o cidadão merece na nossa cidade. E mais, não são todas as cidades no Brasil, mas aqui existe uma cobrança de taxa de iluminação pública, que o atual prefeito mandou pra Câmara na outra legislatura e foi aprovada. Arrecada por mês, 600 a 700 mil reais. Onde está esse dinheiro? Pra trocar e manter a iluminação pública na cidade. O calçadão está às escuras e a praça Saldanha Marinho também. Só tô dando uma prova. Se o cartão postal não está cuidado, onde é que está os 700 mil? Nós temos que enfrentar. A iluminação pública nós vamos investir esse dinheiro, vamos aplicar esse dinheiro e tem que honrar o contrato. Foi dito que em 24 horas a iluminação seria recuperada, não está acontecendo. Nós temos que criar em Santa Maria a Guarda Municipal Armada, como Caxias do Sul. E aí aproximar da Brigada Militar pra ser uma auxiliar, uma colaboradora da Brigada. Hoje nós temos a Guarda Municipal com os antigos vigilantes, pessoas que têm um serviço que nós temos que respeitar. Temos que mantê-los para cuidar do patrimônio. Mas a Guarda Municipal Armada, equipada, preparada, é pra fazer o enfrentamento sob o comando da Brigada Militar. Caxias do Sul já funciona assim. Nós temos que antecipar esse problema. A Brigada Militar está cada ano perdendo seus soldados, perdendo a força de efetivo e Santa Maria será atingida cada vez mais com menos brigadianos nas ruas. Então nós temos que puxar essa ação. Essa é uma ação do prefeito. E claro, investir na educação que é a base. Isso é pra 10, 20 anos à frente, porque nas comunidades mais carentes não tem hoje uma praça de lazer, não tem um ginásio de esportes. O que tem é o Guarani está abandonado, que até hoje não foi resolvido. Se nós não tivermos projetos sociais de inclusão social na periferia, também isso deixa a desejar e a Prefeitura não cumpre o seu papel de investir e fortalecer na segurança pública. E o policiamento comunitário, que nós vamos defender essa bandeira. Já estivemos juntos em Porto Alegre defendendo essa bandeira e queremos implementar em Santa Maria. Por fim, candidato, que papel o senhor acredita que pode e deve ter o setor de educação, onde a UFSM está inserida junto a diversas outras instituições em Santa Maria, para o desenvolvimento econômico e social da cidade? Primeiro é aproximar. Nós temos que ter esse papel. O prefeito de Santa Maria, nós juntamente com o Falc, nós queremos reunirmos a cidade. Nós temos que aproximar a Prefeitura Municipal. Ela não pode ser uma ilha lá no centro da cidade, na SUCV, vivendo ao seu bel prazer. A Universidade Federal está aqui pronta, à disposição do município. O Exército Brasileiro está pronto à disposição da nossa cidade. As nossas faculdades, as forças vivas de Santa Maria. Nós temos que chamar todos. Temos que integrar. Nós temos que usar essa nossa força que nós temos, educacional, para transformar isso numa grande capacidade de Santa Maria enfrentar os seus problemas e olharmos para uma cidade muito melhor e próspera de viver. A educação é a nossa base. É a bandeira do PDT. Não só na teoria, mas na prática. Porque até hoje não existia um governador na história do mundo que construísse 6.200 escolas em apenas quatro anos, como foi o Leonel Brizola. Nós vamos, sim, investir. Primeiro, nós temos que cumprir a lei federal, que é o pagamento do piso nacional do servidor do professor municipal. Porque não adianta alguns professores hoje da rede municipal, poucos, ganharem 25 mil reais e a grande Maria ganhar 3.500. Então tem um desequilíbrio. Temos que começar a arrumar a casa. Nós temos que ajustar e equilibrar esses salários. Temos que ter escola de turno integral. Num primeiro momento, uma em cada região da cidade. Nós temos que qualificar mais nossos professores, valorizar as nossas escolas municipais e temos que ter essa política de estarmos integrados com as nossas universidades, com nossos ensino médio, com ensino de formação superior, porque Santa Maria tem uma capacidade muito grande. Assim como também todo o serviço técnico que tem em Santa Maria, que forma muitas pessoas a todo momento, a todo semestre na cidade. A educação, para nós, é uma bandeira primordial. É a base do PDT e para mim e para todos nós, eu e o Falk, é a base também do nosso plano de governo. A educação é o primeiro passo. Mas, para isso, o prefeito tem que chamar a sua responsabilidade. A UFSM é um exemplo de tudo isso que eu estou falando. Ela tem muita força para dar, tem muita questão importante para contribuir com a cidade, mas tem que ser chamada. E o prefeito é o líder desse processo. Ele não pode ficar esperando que as coisas aconteçam. Tem que ir ao encontro dessas forças vivas, tem que ir ao encontro dessas entidades, dessas nossas universidades, integrar com a força educacional que nós temos, alavancarmos Santa Maria. Chega de formarmos os nossos jovens, não termos mercado de trabalho porque a cidade hoje está completamente adormecida, está estagnada, não tem alvará, não tem liberação, não tem licença. Estamos formando, qualificando e mandando embora. Então, se nós tivermos um processo de união municipal fortalecido pela educação, com certeza nós vamos atingir os nossos objetivos. Vamos manter os nossos jovens aqui, os que vêm de outros municípios para cá e quem ganha é a cidade de Santa Maria. Essa é a proposta número um, minha e do FALC, para governarmos a cidade que é a base da educação. Muito obrigada, candidato Marcelo Bisonho, pelas respostas. O senhor tem agora dois minutos para o encerramento. Quero agradecer mais uma vez essa oportunidade a você, Karine, amiga de longa data, que a gente tem acompanhado o trabalho, a todos os jovens e todos os jornalistas que aqui estamos, que estão se formando, nossa TV Campos. Um espaço extremamente importante para que o povo de Santa Maria comece a analisar a proposta real para governar, com os pés no chão, recuperando o básico da cidade. As pessoas não querem muito do poder público, só querem as ruas em condições, a cidade iluminada, pintada, cuidada, as nossas praças, os nossos cemitérios, o médico trabalhando, o posto de saúde funcionando, o transporte coletivo funcionando com melhor eficácia. As pessoas querem que a Prefeitura faça a sua parte, é o básico. Isso eu e o FALC vamos fazer e vamos implementar um projeto a médio e longo prazo. Nós temos que dar início agora. Nossa candidatura não priorizou, como eu disse no início da minha fala, alianças. Nós não trocamos com o partido ampliação de espaço de programa de rádio e TV para depois ter que devolver com cargo de CC ou secretaria no município. Não. Nossa proposta é pelo cidadão. Aquele que está indignado, aquele que está indignado com a política. A nossa proposta está aqui. Clara, para apresentar para Santa Maria uma nova maneira de administrar a cidade. Eu já fiz muito pela cidade na única chance que eu tive. Apenas um ano e quatro meses como secretário de mobilidade urbana. Cuidando dessa área, a cidade inteira avaliou o nosso trabalho na urna. Nos dando a maior votação que até hoje um vereador fez em Santa Maria. Nove mil votos. Estou pedindo uma oportunidade ao lado do Everton Falk para que possamos não só cuidar do trânsito, como eu cuidei em um ano e quatro meses. Possamos cuidar da saúde, da segurança, da infraestrutura, da agricultura, dos nossos distritos que estão abandonados em quatro anos. É uma oportunidade. O PDT nunca governou Santa Maria. Na cidade que é poloeducacional, no sul do Brasil, que é a cara nossa é a educação, o PDT nunca governou. Estamos pedindo esse apoio e esse voto é confiança. Bizonho em Falk, vote 12. Muito obrigado. Obrigada. Agradecemos ao candidato Marcelo Bizonho, nosso convidado de hoje para a série de entrevistas que a TV Campos está realizando para a cobertura das eleições em Santa Maria. Continue acompanhando a nossa programação e as entrevistas com os demais candidatos. Muito obrigada pela companhia e até logo. TV Campos, nas eleições municipais 2016. TV Campos, nas eleições municipais 2016.